A Paz é a Graça do Nosso Senhor Estejam convosco Eu pretendo ser sucinto A breve No que vou dizer a vocês nessa manhã E por isso Eu quero começar Fazendo um pensamento Que resume A minha vida Os homens Perdem a saúde Para juntar dinheiro Depois perdem o dinheiro Para recuperar a saúde E por viver ansiosamente No futuro Esquecem do presente De tal forma Que acaba por não viver Nem o presente Nem o futuro Vivem como se nunca fosse morrer E morrem Como se nunca tivesse vivido Eu tenho 86 anos de idade Já vivi o bocado O bastante para saber que nada sei Aliás Quanto mais vivo Menos tenho certeza Das coisas Deveria ser ao contrário Não é mesmo Quando eu era jovem Achava que tinha resposta Para tudo Agora que sou velho A minha cabeça está repleta De perguntas Sem respostas Eu ando meio Nostálgico Triste Ao ver a vida Acabar aos pouquinhos Por isso Essa minha palavra Tem o sabor Tem o sabor De saudade Que é o momento Que tenta fugir Da lembrança Para acontecer Mas não acontece Ah, se eu pudesse Voltar no tempo E abraçar aqueles Dos quais me afastei Essa minha palavra Vem com gosto De adeus Essa minha palavra Vem com gosto De adeus Que é um tipo De até logo Aonde a gente Se arrebenta Todinho por dentro Por que que eu fui Embora da minha casa Sem ao menos dizer Que amava os meus pais Essa minha palavra Tem o cheiro De abandono Aonde estão Os meus filhos Que não me visitam mais Essa minha palavra Tem uma pitadinha De angústia Que é um nó Bem dado Dentro do sossego Da gente Como tirar Esse aperto Do peito Essa minha palavra Vem como lágrimas Essa minha palavra Vem como ausência Que é aquela falta Bem presente No final Da nossa vida O que sobra Família E amigos Eu consegui Ao pouco Entender Os alert O alert Das escrituras Que nos diz Em Eclesiastes Capítulo 12 Lembra-te Do teu criador No dia Da tua juventude Antes que venha Os maus dias Nos quais irão Não tenho nele Contentamento Os meus maus dias Chegaram E eu não tenho Neles contentamento Por que que eu não Levei a sério Essa advertência Por que que eu não Me rendi a Cristo Ainda na minha Adolescência A vida É cheia De escolhas E a cada uma Tenho que arcar Com as consequências Boas Ou más Hoje Eu vivo só Mas hoje Eu sei o que é solidão Hoje eu entendo O que é solidão Solidão Não é a falta De gente Para conversar Passear Ou namorar Isso não é solidão Isso é carência Solidão Não é o sentimento Que experimentamos Pela ausência De entes queridos Que não podem mais voltar Isso é saudade Solidão Não é o vazio De gente ao nosso lado Isso é circunstância Solidão É mais que isso Solidão É quando nos perdemos De nós mesmos E procuramos em vão Pela nossa alma Mas vocês são mais ricos Do que eu Eu tenho muitas posses Hoje Quando eu chegar Diante de Deus Eu chego com as minhas mãos Vazias É por isso Que vocês são mais ricos Do que eu Vocês têm a possibilidade Uma oportunidade De fazer diferente Hoje A única coisa Que eu tenho É só dinheiro Só dinheiro Eu chego diante de Deus Eu não juntei tesouros Do céu Se eu pudesse Voltar atrás Eu daria tudo O que eu tenho Faria tudo diferente Vocês querem ter Eu tenho Eu daria tudo O que eu tenho Trocaria com qualquer um De vocês Mesmo que necessário Fosse ficar pobre Eu voltaria E faria tudo Diferente Se eu pudesse Voltar atrás Se eu pudesse Voltar atrás Se eu pudesse Voltar atrás Amém